Oi pessoal, aqui é o Aron da Quixo Brasil, mais uma vez falando do DetailerFest, um evento que a gente vê participando de todas as edições e é mais uma vez um prazer estar aqui e encontrar tantos amigos e colegas de mercado no maior evento de detalhamento automotivo da América Latina. Obrigado a todos! Quixo nele!